Bateria, já para definir o campeão das 200 e 230, um alusão para a Ravan, topógrafo e Caio Importes, que aqui com a gente também marcando presença, um alô aqui do Circuito Ebbinho. Vamos lá, atenção pilotos da pré-iniciante, prepare as motos do parque de espera. Na sequência, final da pré-iniciante, final da pré-iniciante, atenção pilotos, vamos lá, prepara as motos e olha no parque de espera, esse império detento. Iago Mi, aqui toca. Vamos lá, sobe o giro, sobe o giro, acelera comigo o Circuito Ebbinho, largou, largou, largou. Lá vem ele na frente, no rolo, só que é o fio, é o goleiro. Henrique já toma na primeira curva, Henrique já assume a ponta. Esse pega promete a 200 e 230 na pista. Henrique já abre, já vem puxando o pelotão, já assume uma liderança. O reto oposto pra ele, já vem o garoto Henrique aqui. O piloto da P1, 4º, geralmente na frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. São 10 voltas pra definir o campeão. 10 voltas, Romim tá aqui na terceira posição, Alciori é quarto. Pinto vem na quinta posição, Jonathan Pinto. Já passou pelo Romim. Tá ali na cola de Alciori, Jonathan Pinto. Neguinho tá na briga também. Esse pega promete lá, vem Henrique. Vem voando, vai fugir lá no lugar do mundo. É do Santos Pinto, Alciori. Alciori é terceiro, 244. O que é aqui do Neguinho é sexto. Que bateria é essa do ILMX? Tô relembrando os velhos tempos do ILMX. Tô relembrando os velhos tempos do ILMX. Henrique teve problemas, parou o piloto Henrique. Parou Henrique. É do Santos Pinto, a liderança agora de Morada Nova. Alciori também. Agora o campeão que atua. A segunda posição é dele. Alciori cai pra terceiro, vem Neguinho na quarta posição. Romim agora é quinto. Arrancou na sexta posição. Um som de pilotagem dessas feras. Edson vem na liderança, o piloto de Morada Nova. Dota o tempo, vem voando baixo, tentando chegar. Alciori também tá tentando chegar na terceira posição, Alciori. E aqui também vem da briga. Olha esse primeiro pilotão. Só tem feroz aqui no centro contra mim. Edson vai mantendo a liderança da prova. Reta aposta pra ele, vem com o paredão de alto ali. O Jornal Tampino já vem tentando tirar de beleza. Reta aposta pra eles. Reta aposta agora. O meio do curvão. Vem pra principal, Edson mantém a liderança na frente. O Jornal Tampino vai pra cima, vai pro ataque. Alciori também tá na briga. O Vendeguin também. O toque em quatro vai definindo. Edson vai se defendendo como pode. Jornal Tampino vai ali. Estudando a ultrapassagem. Vai pro ataque, vem pra cima. Popa de lado e Açulha aponta. 3, 2, 1. O Jornal Tampino, Açulha ali garança. Motocicleta número 4. Fazendo uma prova espetacular e rique. Teve perca de equipamento. Alciori também tem que ser um detetado. Vem Jornalinho ali na dinta profissão. Arthur vem sexto. São dez voltas. Profissional, você foi em ponto. Jornalinho ali no Jornal Tampino. O brinco pra receber a placa de duas voltas. Tá também definido ainda. Um show de pilotação dessa espera. Um show de pilotação da NMG. A voz. Última, volta pra ele. Vamos, Cigarone com um liga no NMG. Vem aqui pra entrada do S. Pilota Jonathan Pym. Edson em segundo. Alciori, atenção, NMG é quarto. Rumbim na quinta posição. Vem aqui pra entrada do S. Pilota Jonathan Pym. Metros finais. Número um, take número 4. Jonathan. Jonathan Pym pra um nome dela e russa. Alciori, fecha em segundo. Edson terceiro, NMG na quarta posição. Vem Rumbim pra fechar o top 5. Passa e bomba na sexta posição. Top 5. Tazardo. Um show de pilotagem dessas feras.